Música Medo é um sentimento comum em motoristas novatos, principalmente quando se dirige em grandes cidades. Há o medo de bater o carro, de não conseguir estacionar e até de ser assaltado. Mas quando este medo começa a dominá-lo e o impede de dirigir, então é hora de procurar ajuda. O medo se torna fobia quando em vez de proteger, começa a atrapalhar a minha vida. Então ele não protege, ele começa a atrapalhar. Dirigir sempre foi o meu sonho. Foram uma série de fatores que fez com que eu ficasse com esse medo. A violência na rua, a referência dos meus pais que eu via o que eles faziam era muito errada no trânsito. Então eu dirigia, eu ia para alguns lugares, mas de repente o meu medo foi aumentando e até que virou uma fobia. A maioria das pessoas que sofrem com este tipo de problema tem como principal característica o perfeccionismo, ou seja, o medo de errar. E é exatamente por isso que elas preferem andar a pé do que pegar o carro. São pessoas que gostam muito de acertar, que não gostam de errar, que não gostam de se expor, não gostam de passar vergonha. E o que acontece? O carro é uma aprendizagem exposta. Ninguém aprende na garagem de casa, você aprende no meio da rua, você aprende no meio dos outros. Então a gente precisa sempre cuidar que esta pessoa saiba dirigir, que ela domine aquele carro, que ela saiba estacionar aquele carro, porque senão ela nunca vai perder o medo. Ela precisa primeiro ter segurança nela, para depois ela perder esse medo de dirigir, aí passar essa segurança para os outros. Outro motivo causador do medo pode ser algum trauma pessoal ou vivido por alguém próximo. O que é um trauma? É uma marca. E cada vez que ela repete a mesma ação, a mesma situação do trauma, o trauma volta à cabeça. É muito comum a pessoa ficar com medo porque já experimentou uma coisa ruim. Eu sempre tive medo de dirigir, né? Aí tanto que eu tirei cartas e não dirigia. Aí passou um tempo, eu comecei a dirigir, né? E aí um domingo eu comecei a sair um pouco de carro e aí eu me assustei na rua e acabei batendo o carro. Eu tenho medo ainda, mas não tenho tanto que nem eu tinha. Eu já consigo andar nas curvas, né? Fazer, né? Então ainda tenho, mas já deu uma melhorada boa já. O tratamento para qualquer tipo de fobia é a exposição ao objeto de medo. Então se você tem medo de avião, você tem que andar de avião. Assim acontece no carro. Você tem que desenvolver essa habilidade de dirigir. A maioria das pessoas a procurar ajuda são mulheres. Mas os homens também têm medo e precisam superá-lo. O homem, para ele vir, ele tem que estar com a vida, assim, totalmente travada. Porque o medo de dirigir é o medo que mais trava a vida. O medo de dirigir, ele te acompanha no dia a dia. Ele te acompanha de manhã, ele te acompanha na hora do almoço. À noite você queria fazer alguma coisa, não pode fazer. Então quando o homem, ele está com a vida inteira travada por causa desse medo, ele vem mesmo. Agora que o medo já foi identificado, é hora de pegar o carro e praticar. Superar este obstáculo sozinho não é uma tarefa fácil. Por isso, se o medo te atrapalha, procure um especialista para dirigir com mais segurança. www.s ImperatorOtora.com